Rapaziada, desde o lançamento do Death Stranding em 2019, muito se espera do próximo jogo do Hideo Kojima. E, mano, a gente tem ouvido várias coisas aqui e ali, vários rumores lá pra cá, mas parece que, de acordo com as postagens do Kojima, tá chegando a hora dele ser revelado. E eu acho que acabou que foi um pouquinho antes da hora, né, pois tivemos imagens vazadas do jogo que batem perfeitamente com uma descrição que a gente já tinha ouvido falar. Então, vamos dar uma conferida nessa história toda, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100 inscritos, mas pra chegar lá é só se inscrever aí abaixo também, fazer parte do clã, como essa jornada, ao 100 mil. Conto com vocês, hein, bora nessa. Fala, galera. Aqui é o Kaká. E, pra esse pedaço, vamos dar uma olhada ali no site da VGC. Imagens do jogo não anunciado do Kojima, chamado de Overdose, parece ter sido vazada. Apesar do site mostrar um vídeo aqui das imagens vazadas, obviamente eu não vou botar aqui pra vocês conferirem, né, porque senão a gente vai tomar um strike violento. Mas aí no comentário fixado eu vou deixar o link do artigo aqui da VGC e também do vídeo por fora. Caso você queira dar uma olhada, confere sim junto com o vídeo aqui conforme a gente for falando, beleza? Mas como a VGC bem coloca, a gameplay que foi vazada, que vocês vão ver aí abaixo, é exatamente igual a descrição que a gente tinha visto em junho do Try Hard Guides. Acho que a gente até chegou a fazer um vídeo sobre isso. Mas eles não postaram o vídeo da gameplay em junho, mas eles descreveram exatamente o que tá sendo mostrado no vídeo. O gameplay mostra a atriz da Mama, né, a Margaret Qualey, que é essa menina aqui, e que participou do Death Stranding 1, né. E ela acontece a mesma coisa, ela vai andando por os corredores escuros com uma flashlight em terceira pessoa. É terceira pessoa, mas não é tipo over the shoulder, pelo que vocês estão vendo aí no link vazado. Imagino que vocês estão vendo junto com o vídeo aqui. Ela vai mexendo a câmera pra lá e pra cá, né. Ela não é meio que uma câmera fixa, mas ela também não é uma câmera over the shoulder, entende? É só terceira pessoa mesmo. Fala que também sugere que o jogo pode ser jogado em primeira pessoa, algo curioso. E ele fala que no final tem um jump scare e a imagem mostra um game over seguido por um Hideo Kojima overdose. Né, tipo, o over do game over acaba virando um overdose, né. Ele faz uma brincadeira assim com as palavras. E uma coisa, assim, extremamente interessante, é que ele também fala que ela tá vestindo um vestido azul, que a gente também vê aí nesse vídeo que foi vazado. Cara, a descrição é exata. É a mesma descrição. E é muito interessante notar que eles tiveram um update que a Kojima Productions entrou em contrato com o site do TryHard Guides pedindo pra que esse post seja removido, no qual eles recusaram, né. Então, aparentemente isso era realmente algo de verdade e a gente confirma hoje que é, né. Tem essa gameplay vazada aí, exatamente igual que tá sendo mostrado aqui. Agora, uma coisa que ele não falou aqui e que a gente consegue ver nessa gameplay é que a gente tem uma câmera da jogadora embaixo, né. E essa câmera da jogadora, isso aqui eu posso mostrar porque não é vazado do jogo, né. A gente tem, assim, uma... A gente consegue ver no que ela tá jogando. É no celular. Ela tá jogando no celular. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu não imagino que seja um jogo mobile, né. Um jogo pra celular, tá porque o gráfico tá bom demais pra ser. Mas sim, igual é falado aqui, o jogo que o Kojima tá fazendo uma parceria com o Xbox. Já faz um tempo que a gente tem ouvido falar aí sobre esse jogo com essa parceria da Xbox que vai utilizar aí o xCloud. XCloud, celular, entendeu? Provavelmente tá vindo daí. Então, o jogo que a gente tá vendo aqui, provavelmente, é esse tal jogo. O Overdose é o jogo com a parceria com a xCloud. E a gente tá vendo a menina jogando ali pelo celular. No Antigna Play também a gente vê algumas partes que parece que você tem que clicar na tela, né. Pra você poder fazer algum tipo de ação. E a gameplay ficou meio esquisita, né. Não dá pra entender ao certo o que ela tá fazendo ali, porque tá muito escuro. Não dá pra ver muito bem. Mas parecia que tinha que apertar um botão na tela. A gente até vê-la indo ali na frente da telinha pra poder apertar. Voltando aqui no artigo da VGC, ele faz um backtrack que eu acho que é interessante pra gente poder dar uma contextualização sobre esse jogo, né. Desde o lançamento do Death Stranding, o Kojima falou que tava assistindo filmes de terror em preparação pra um projeto futuro. Em abril de 2020, ele falou que quer fazer um jogo de terror revolucionário um dia. Então, se ele realmente tá fazendo um jogo na nuvem com o Xbox, eu não me lembro de ter visto nenhum jogo que fazia tal coisa. O Kojima tem uma cabeça de maluco. Então, provavelmente, ele pensou numa ideia que funcionaria pra jogo de terror usando essa tecnologia aí do xCloud. Ele falou que tem um jogo que eu sempre quis fazer. É um jogo completamente novo, que ninguém experienciou algo desse tipo ou viu algo assim. Eu esperei um longo tempo para o dia onde eu pudesse finalmente começar a criá-lo. E com a nova tecnologia na Microsoft, né, de nuvem e a mudança no ritmo da indústria, agora é possível eu poder me desafiar a fazer esse conceito nunca antes visto. Então, mano, a parada vai acontecer. Isso vai rolar aí e, provavelmente, o anúncio não está distante. A gente viu o Kojima tá há um tempo aí, né, fazendo essas postagens. Tipo, quem sou eu? Aí demora sim e mostra uma personagem, que, no caso aqui, é a Ellie, né, que também é a atriz, na verdade, né. E depois, onde eu estou, ele também tem outra personagem, outra atriz, que é a Xiole. E agora ele tá no How Come. Então, ele tá devagarinho anunciando as atrizes, os atores, que vão estar presentes na próxima produção do Kojima. Detalhe que, dessa vez aqui, ele mudou até, botou... Parece uma raposa com tentáculos aqui, né. Onde os outros já eram símbolo diferente. Mas, algo está chegando. E, provavelmente, a gente sabe, né, Kojima já apareceu aí, algumas vezes, em contato com o Jeff Keighley, da Game Awards. Então, provavelmente, eles eram muito parça do Jeff Keighley. A gente vê esse jogo, o Overdose, sendo anunciado lá na Game Awards mesmo. Toda Game Awards a gente fala isso, né. Mas, parece que, dessa vez, tá chegando assim, é inevitável. Ele já tá começando o marketing do jogo, anunciando quem vai estar presente no jogo dele. E, visto que a gente já tem uma gameplay vazada, quer dizer que já tem alguma coisa pra poder mostrar, né. Então, vamos aguardar aí. De qualquer forma, eu acho que vai ser uma experiência interessante. Eu quero que ele fale, né, o como que essa experiência vai ser revolucionária. Já que ele tá querendo fazer uma coisa, é um conceito que parece que ele tá há muito tempo querendo fazer. O que que é esse conceito? Eu espero que ele elabore isso, quando ele for mostrar o trailer, seja na Game Awards, ou seja em outro momento. Porque, pela vídeo de gameplay vazada ali, não deu pra entender. Não deu pra ver o que que tem de mais nessa gameplay, né. Então, vamos ver se ele explica pra gente o porquê que, como tá sendo usado a tecnologia da Microsoft, com a Cloud. O que que tá sendo feito ali, que não pode ser feito no âmbito de um jogo de console normal. Então, eu tô muito curioso, galera. E, acho que prova que, às vezes, os vazamentos estão certos, né, mano. A gente tinha ouvido isso há muito tempo atrás e agora a gente tá vendo aqui uma gameplay ali, perfeitinha, né. Do que exatamente igual foi mostrado ali, inclusive o negócio da logo. Mas, aguardemos mais novidades. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara. Que que tu aguarda? Que que tu acha que pode ser usado nesse novo jogo do Kojima aí de terror? Que tecnologia, que coisa revolucionária você imagina isso? Deixa aí abaixo nos comentários. Molecado, se quiser dar ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay, que tá na descrição. Assinar o nosso, vai estar ganhando algumas recompensas. E vai estar ajudando a gente a ficar independente, pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considera-se na nossa vaquinha pra RTX 4080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e trazer gameplays no PC pra vocês. Uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então, se puder dar uma ajuda, o link tá na descrição. Juntos com a nossa arrecadação pro Critical Awards desse ano. A gente tá precisando juntar R$ 1.600,00. Então, se puder dar uma ajuda pra gente poder fazer uma edição linda aqui pra vocês. O link vai estar aí abaixo. Juntos com a nossa coleção de camisas da Loja. Loja.com.br barra ataque traque crítico. Que você vai ver ali todas as nossas camisas ali, caso você queira ficar no estilo, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais.